Pedro Artilheiro do time em 2022, renova com o Flamengo até 2027. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Pedro no ano passado, marcou 29 gols e deu 7 assistências, sendo preponderante nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. O desempenho que o credenciou a ser convocado por Tite para a Copa do Mundo do Catar. Artilheiro do time em 2022, ao lado de Gabigol, o atacante Pedro renovou seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Contratado no início de 2020, o jogador tem 73 gols em 162 jogos. No ano passado, ele marcou 29 gols e deu 7 assistências, sendo preponderante nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. O desempenho o credenciou a ser convocado por Tite para a Copa do Mundo do Catar. Na atual temporada, Pedro tem 3 gols em 3 partidas. O Flamengo lidera o Campeonato Carioca, com 11 pontos em 5 jogos. Deixe seu like e obrigado!